O que é o Benfica? Por intermédio de Vata, um lapso da defensiva Boa Visteira, nomeadamente do guarda-reito Zobar, aqui. Gol marcado por Vata, numa altura em que o Benfica pressionava sobre o ruto contrário, e a turma de Boa Vista recuava, tentando a cautelar na altura, o que era 1 a 0. Boa Vista queria obter o tendo da vitória, faltavam 2 minutos, precisamente aos 88 minutos de jogo, também na transformação de uma grande malidade. Neste lance, na grande área, a mão do central Ricardo, vamos ver o lance, e ele não é conclusivo nas imagens, mas há o nítido propósito de Ricardo jogar a bola. Com o braço. Zé Pratas de Évora assinalou, Jorge Andrade iria converter, no segundo golo da turma de Bessa, o golo da vitória. Vitória do Boa Vista por 2-1, vitória certa e justa, boa arbitragem do Zé Pratas. E aí E aí E aí E aí